Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu agradeço pela sua presença, sejam bem-vindos a todos que estão chegando agora. Espero que gostem dessa série de vídeos. A gente leva uma mensagem positiva para as pessoas, né? Conviver melhor e ser feliz. Essa é a meta que eu estou buscando e gostaria de compartilhar com vocês. Nesse vídeo, eu vou falar com você. Faça o que você ama. Você tem feito coisas que você ama? O que você ama de verdade que não está sobrando tempo para fazer? No estilo de vida minimalista, que é onde menos é mais, a gente tira as tralhas da nossa vida, a bagunça. A gente tira o excesso da nossa vida para ficar uma vida mais fluida, mais calma, mais fácil de se levar. Pois, as pessoas reclamam tanto que a vida é difícil. Será que precisa ser tão difícil assim? Será que tudo tem que ser tão pesado assim? Eu acredito que não. Fazer o que a gente ama, juntamente com as pessoas que a gente ama, é essencial. Permita-se ter momentos de lazer com a sua família. Permita-se descansar. Permita-se viajar. Permita-se dormir um sono à tarde, se é isso que você quer fazer, se você puder. Permita-se se presentear com momentos de tranquilidade e de paz. Se você tem vontade de fazer uma viagem com a sua família, faça. Se você tem viagem de estudar, estude. Se você tem vontade de fazer, sei lá, alguma coisa, andar a cavalo, pôr a fazenda, jogar futebol, não importa qual é o seu desejo, tente inserir no seu mês momentos de lazer. Porque se você não faz nada pra ter essa válvula de escape, seu momento de lazer, seu cérebro vai falar pra você que por que você tá trabalhando tanto se você não desfruta de momentos de lazer. Eu não concordo com essa ideia de que temos que esperar ficar velhos, aposentar pra depois fazer as coisas. Não, quando você estiver velho, você não vai ter energia suficiente pra fazer essas coisas. Mas, se eu planejar, se eu economizar um pouquinho aqui, ou se eu ganhar mais um pouquinho ali, eu consigo fazer, ter momentos de lazer com a minha família? Sim, dá pra fazer. Existem inúmeras formas da gente poder, né, controlar o nosso orçamento mensal, nosso orçamento financeiro, pra que a gente possa sobrar um pouquinho ali, não é grande coisa, gente. E tem muitas coisas também que dá pra fazer até mesmo sem dinheiro, tipo uma caminhada num parque, passar um dia num parque com a família. Tem coisas que dá pra fazer sem dinheiro. É só você usar a sua criatividade. Fazer o que a gente ama, estar com as pessoas que a gente ama, é necessário. Nós, seres humanos, somos pessoas que gostamos de viver em grupo. Então, se você tá vivendo sozinho, sobrecarregado, trabalhando, você vai esgotar, você vai ficar estressado, nervoso e pode desenvolver até uma doença. Então, a mensagem desse vídeo é faça aquilo que você ama. Eu não sei o que você gosta de fazer. Se você quiser deixar nos comentários, eu vou ficar bastante feliz. Mas, pensa quanto tempo tem que você não faz essa atividade que você gosta. Ah, eu gosto de achar um churrasco na minha casa, mas tem dois meses que eu não faço isso. Por que você não tá fazendo? O que que tá acontecendo na sua vida? O que que tá errado? O que que precisa mudar? Você tá feliz? Você não tá feliz? Você tá dando o seu melhor? Você tá priorizando o que é importante ou não? Você tá ali, às vezes, você tá pagando uma parcela de um carro num valor muito alto. O carro tá parado na garagem, você pagando aquilo. Sendo que você podia estar com um carro mais simples e fazer uma viagem com a sua família durante o ano. Não sei qual é a sua situação. Eu quero só que você pense e reflita sobre. Você está fazendo as coisas que você acha importante? Você está priorizando a sua felicidade? Ou você tá vivendo para os outros? Fazendo tudo que os outros querem? Você tá vivendo na corrida dos ratos? Trabalha e gasta, trabalha e gasta, trabalha e gasta. Só fazendo, ganhando dinheiro suficiente só para comer, beber e vestir. Qual é o seu... Por onde está escoando o seu dinheiro? Aí não tem dinheiro, não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro e você trabalha, para algum lugar esse dinheiro tá indo. Porque dinheiro, ele não elabora. Você tem que saber o que que tá te roubando esse dinheiro. Você vai descobrir, você vai refletir e você vai começar a fazer aquilo que você ama. E com isso você vai ficar mais feliz, mais produtivo. Melhora a sua saúde, melhora o seu convívio familiar. Sorrir com a sua família, ter momentos de alegria, momentos de lazer. É super importante para a sua saúde física e mental. Não esquece não, tá bom? Se inscreve no canal, deixe seu comentário. Compartilha esse vídeo com os amigos. Compartilha essa mensagem positiva. Se você quiser deixar aqui nos comentários qual é a coisa que você ama fazer e que tem muito tempo que você não faz, eu vou ficar muito feliz com o seu comentário. Vou responder, vou ler todos os comentários com muito carinho e gratidão pela sua presença aqui no canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!